Erro no desenho versus estilo de desenho. Eric Arten. Literalmente, o quinto vídeo dele é sobre o mesmo tema. Tô ansioso pra ver qual que vai ser a Pio agora. Uma desculpa que muitos desenhistas usam pra justificar erros no seu desenho é de que aquilo ali não é... Silêncio. Vamos aprender com Eric Arten. É um erro, apenas o seu estilo. Tendo isso em mente, como nós podemos saber se algo é de fato um erro no desenho? Caralho, e traz aqui o conceito do tanquinho, tá? Não pode ter cinco gominhos, tem que ser quatro. Ou uma escolha estilística do autor. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês os meus pensamentos a respeito disso. Mas antes de começar, um aviso super rápido. Eu consegui um cupom pra vocês estarem testando gratuitamente por 30 dias a plataforma de cursos da Skillshare. Maneiro. Aqui tem cursos de diversas áreas, inclusive de desenho. Bora aprender a desenhar? Antes desses 30 dias acabar, você pode decidir se vai pagar o plano anual deles pra continuar tendo acesso aos conteúdos ou não. O link... Só eu que não tenho um cu, mano. Quer dizer, cupom, né? Só eu que não ganho cupom, mano. É foda. O cupom pra vocês conseguirem ter acesso a esses 30 dias vai estar na descrição desse vídeo. Ele já vai estar sendo utilizado quando vocês clicarem no link. Mas eu não sei por quanto tempo ele vai funcionar. E eu recomendo que vocês não usem o Facebook pra fazer o cadastro de vocês. Pois quando você faz isso, acaba dando um erro meio esquisito ali, beleza? Ô, calma aí, calma aí, Eric Arten. Você tá sendo patrocinado pelos caras e tá criticando a plataforma dos caras? Tá maluco, Eric Arten? Porra. Dito isto, bora pro vídeo. Aí não dá, velho. Eu aprendi que uma das formas de você detectar erros em um desenho é simplesmente você olhar pra intenção do artista. Se pegarmos esses dois desenhos, ambos... Não, mas aí é muito difícil saber a intenção do artista. Tem proporção corporal distorcida. Porém, essa arte... Será que esse... Será que esse Naruto... Esse Naruto aqui... Cadê o Naruto cabeçudo? Esses dois desenhos... Será que esse Naruto cabeçudo também é um beijo do caso? Ambos têm proporção corporal distorcida. Porém, essa... Boruto é muito feio, o mangá? Eu não leio o mangá de Boruto. A arte chibi não é um erro, pois a intenção do artista que criou ela foi desenhá-la dessa maneira para gerar uma determinada sensação na pessoa que a visualizasse. Que nada mais é do que você achar essa personagem fofa e bonita. Veja só? Enquanto do outro lado, o desenho ficou desproporcional. Cara, assim, ninguém entende, mas é porque o Naruto, ele já é um ancião aqui em Boruto, né? Ele tem muita... Muito conhecimento acumulado. Então a cabeça dele é grande pra poder simbolizar toda essa inteligência que ele adquiriu durante o tempo, né? Como o Hokage. Essa experiência. Então, ele tá Big Brain, literalmente. Porque o artista não soube adequar a proporção da cabeça com o resto do corpo. Ou seja, ele não fez aquilo de propósito. Logo, é um erro. Artes que quebram muito as regras da realidade, como as de anime, por exemplo, se encaixam na categoria de estilizada. Tem uma frase que diz que desenhar de forma estilizada é você desenhar errado de propósito. Será? Você quebra as regras pra conseguir um resultado visual diferente e que possa envolver... Critica Bach aí pra mim. ...tocar determinadas impressões nas pessoas que vão ver o seu desenho. Então, se você parar pra pensar, um estilo de desenho nada mais é do que fazer algo de propósito. Mas isso também significa que você poderia desenhar essa exata mesma coisa de uma forma diferente. Pois... Não tô te entendendo, Arikarten. Não tô entendendo o vídeo do Arikarten. Portanto, eu acredito que ou no pré-requisito pra saber se algo no seu desenho se trata do seu estilo ou de um erro, é que você também deve ter as habilidades necessárias pra desenhar aquilo de forma correta. Não só de forma estilizada. Se a única coisa que você é capaz de desenhar são personagens com uma anatomia de macarrão, então isso daí não se... Que isso, irmão? Ô, para de farpar os outros, cara. Que isso, Arikarten. Tá maluco? Se trata do seu estilo, você simplesmente tem um déficit nas suas habilidades de desenho que te limitam a desenhar dessa forma. O que ele tá falando de déficit de desenho mostrando imagens de Hora da Aventura? Ele tá querendo dizer alguma coisa? Se você tentar desenhar de forma anatomicamente correta, por exemplo, você... Que isso, cara? ...não vai conseguir. O que não é um demérito. Todo mundo já esteve nesse nível. Mas é preciso ser honesto consigo mesmo. Farpou o nosso Hora de Aventura. Se você opta por estudar os fundamentos do desenho primeiro, você ganha muito mais base pra estilizar o seu desenho no futuro de forma a transmitir o que você quer de uma forma melhor com a sua arte. O cara tá falando que traço próprio é igual a desenhar mal? Eu não entendi. Ele falou que desenhar estilizado é ter um traço individual. Mas que você não pode usar isso como argumento quando você desenha mal. Então eu não tô entendendo. Por isso que quer... Tô confuso, Eric Arten. Talvez seja... Um estilo de desenho antes de ter uma base sólida de fundamentos é colocar a carroça na frente dos bois. Tem uma outra questão sobre esse negócio de estilo versus erro que é importante a gente se alimentar. Se a intenção do artista é quem vai editar se algo é ou não um erro no desenho, isso significa que toda escolha artística que uma pessoa faz é 100% correta? Obviamente que não, né? Existem escolhas artísticas que são ruins pois elas podem atrapalhar a mensagem que aquele desenho quer transmitir ou dificultar que as pessoas entendam ele. Olhemos para a arte de Jundito, por exemplo. As escolhas... Caralho, vai farpar o Jundito. Doutor, contribuem para aumentar a atmosfera de horror da obra. Ah, tá. O piscina já estava em pânico agora. Mas será que iria ser a mesma coisa? Não mexa com os mitistas. Somos burros. Se ele desenhasse, por exemplo, no estilo de apenas um show... Pô, Eric Arten, com todo respeito, eu amo o teu conteúdo. Mas você está fazendo comparações aqui que não está cabendo no contexto, entendeu? Obviamente que não, pois esse estilo de desenho não consegue transmitir o horror para os padrões estéticos humanos. Logo, esse visual não seria a melhor escolha possível. Caralho, hein, mano? Porra, o vento venta, né? Bizarro. Esse é um dos motivos para eu criticar a arte de super campeões. Pare para observar esse desenho por alguns segundos e reflita consigo mesmo. Qual que é a sensação que ele te invoca? Eu não sei para vocês, mas no meu caso, eu começo a dar risada do quão esquisito essa proporção corporal é. Sem falar que... Ah, cara, mas super campeões é claramente estilizado, velho. É tipo aqueles artistas brasileiros que fazem arte de futebol que é um bagulho totalmente estilizado, tá ligado? Tipo, ele desenha jogador de futebol com aquela cara gigantesca, cheia de algo bem caricatura, tá ligado? Então, sei lá, velho. Eu acho feio, tipo, de super campeões, mas eu entendo que é, tipo, é o estilo do cara, é estilizado. É uma caricatura. Uma estranheza e incômodo também. Agora, para e pensa, será que essa é a sensação que o mangá de esporte deveria passar? Ao menos, para mim, não. E o fato... É, vai ver por isso que super campeões foi um fracasso, né? Todo mundo odeia, ninguém gosta, né? Não vendeu, flopou, tal como o anime de chance. Esse visual não ter sido transferido para as outras adaptações dessa obra, como jogos e anime, reforça isso. Os times também são bem distorcidos anatomicamente, mas esse tipo de distorção deles passa uma mensagem diferente, que é de uma coisa fofa, e agradável. Esse visual dos super campeões pode ser o gosto pessoal do autor, talvez ele quisesse fazer algo diferente que focasse nas pernas dos jogadores, ou vai ver ele é fã da Tarsila do Amaz... Caralho! Chupa, chat! Fala dele! Fala do Eric Arten, porra! Fala dele! Paralho, né? Tem certos estilos de ilustração que usam de formas mais desproporcionais, como essas artes corporativas, por exemplo, também chamadas de Corporate Memphis. Ao meu ver, isso daí não se encaixa para um mangá de esporte. Agora você vê que o mangá de Bach também tem uma anatomia distorcida pra caramba. Mas como a história de Bach é completamente nonsense e praticamente uma paródia de arte marcial, se torna mais aceitável, pois a arte é tão bizarra quanto a própria história. Mas lembrando que mesmo assim, vai ter gente que não gosta, pois ela é estilizada de um modo que deixa os personagens horrorosos. Nós estamos na... Que isso, irmão? Tá falando que fisiculturismo é algo ruim? Ô, Eric Arten, tu tá comprando briga contra uma comunidade que tem músculos capazes de te enfiar ali a... Pegando em um território onde o gosto pessoal das pessoas conta muito. Outro tipo de escolha artística ruim é aquela que te atrapalha na hora de entender o desenho. E pra isso, eu dou o exemplo de One Piece. Os primeiros arcos de One Piece têm um desenho muito limpo e simples, se baseando bastante na arte de Dragon Ball clássico. E devo dizer... que Water 7 é o... Ápice da... A arte de Tio Oda é muito bom. Mas nos arcos seguintes, o autor começa a colocar muitos elementos dentro de um mesmo painel e, consequentemente, deixando a arte muito poluída em alguns momentos, o que faz a leitura ser mais cansativa. Não é uma percepção... Cara, assim, tipo assim... Assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim. Eu entendo o que ele tá falando. Realmente, tem muita coisa... Tem muita coisa acontecendo no mangá de One Piece. E eu não acho que o problema seja arte. O problema são os balões de fala que, às vezes, a gente não sabe quem está falando. Mas o problema não é arte, especificamente. Só que a parada de One Piece é que, atualmente, o Oda tem que meter tudo que ele tem que apresentar e explicar numa página, tá ligado? É porque ele não tem mais tempo pra poder ficar diluindo que nem ele fazia no início. Leitura é complicada mesmo, Mitch? É verdade. Leia é complicada, né, gente? Eu sou minha. Eu constantemente recebo comentários de gente reclamando disso. Então, a clareza no desenho é uma coisa importante. Mas eu não estou querendo dizer que... Pesado de lenda. É que o One Piece é 100, né, agora? Uma arte muito carregada e com muitos detalhes é algo ruim. Berserk é assim e é maravilhoso. Sai da fake, Gabriel Perecini! Te encontramos! Finalmente! Agora eu entendi, velho! Por que o Eric Kierkegaard não mostra o rosto? Mas você precisa trabalhar bem os planos da imagem, focar no que é mais importante... Assim... É foda. É porque, tipo, eu entendo a crítica dele de One Piece, tá certo. Realmente ele vem poluído. Mas eu acho que, tipo, comparar o início de One Piece com agora e falar que ficou poluído é ignorar todo um contexto pra ter ficado assim, né? Mas assim, tudo bem. Foda-se, né? E ornar os elementos da ilustração de forma a propiciar que o olho das pessoas percorra suavemente por ela. Então, resumindo as ideias desse vídeo. A diferença do erro pro estilo é que o erro no... Meet, o maior passapano de One Piece... Fato! ...desenho é algo que você faz sem querer ou porque você não consegue fazer melhor ainda. Já uma escolha de estilo é algo que você faz de forma deliberada e com... Que sacada! Peresini faz um canal falando das negras. Depois ele cria um canal sem mostrar o rosto onde ele rebate as próprias as negras. Mitada! ...algum propósito em mente. Normalmente, para resolver algum problema ou despertar determinadas emoções nas pessoas. Irmão... Os mangás... Se tu vier criticar Hanakoku na minha frente vai dar uma merda aqui federal. Vai dar uma merda federal aqui. A mãe vai chorar, vai ter criança gritando, eu vou dar soco no monitor. Vai dar merda. ...quere que a... ...por exemplo, são desenhados com olhos grandes não porque o artista em questão não sabe desenhar olhos realistas, mas sim porque esse tipo de olho traz muita emoção pro personagem. Ou seja... Não, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar cadeia. ...feita com algum propósito. Porém, não é porque algum... Ah tá. Pensei que ele ia criticar meu Hanako. Aí é da merda. É um estilo... Leão Hanako! Bom demais! ...de desenho que automaticamente ele é bom. Agora, antes de finalizar o vídeo, eu preciso de uma ajuda de vocês. Coloca aqui nos comentários quais são os erros de desenho que você mais vê em mangás e também quais erros você acha que você mais comete. Eu quero fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. De novo? Caralho, Erika. Tu só faz vídeo igual. Desculpa, farpei sem querer. Oh, nada a ver que eu falei agora. Nada a ver. Nada a ver. Erick Arten. Desculpa, Erick Arten. Nada a ver. Excelente vídeo do Erick Arten, tá? Adorei! Falou o que tinha que ser dito. Aba lá mesmo, Erick Arten. Adorei, adorei, adorei. É isso mesmo. Tem que criticar mesmo esse mangazinho aí que não tá dando mais não. Essas artes aí de beta. Não dá. Não dá.